O líder do grupo, Reed Richards, transformou-se no homem elástico, Senhor Fantástico. Swear Richards, nisso que agora vocês veem, mas agora não veem, a Mulher Invisível. E Benjamin Green, numa poderosa massa de força chamada A Coisa. Agora juntos, com o Herbie e o robô, o mais novo membro do grupo, transformaram-se na maior equipe de super-heróis que o mundo já conheceu. Os Quatro Fantásticos. E agora, vocês irão pagar por isso. É o robô gigante. E o que vai acontecer a eles? Não se preocupe, pequena Sue, você estará a salvo. Ben, afaste-se, afaste-se dele, amigão. Ele é muito forte pra você. Talvez eu consiga laçá-lo e desequilibrá-lo, mas ele é muito forte pra mim também. Usarei meus sensores pra encontrar seu ponto fraco. Ele deve ter alguma fraqueza. Ei, ninguém no mundo bate no meu amiguinho cabeça de ferro. Talvez, se tivermos sorte, ele nos atacará novamente e o levará de volta no tempo outra vez, Benjamin. Muito engraçado, Sucata. Muito engraçado mesmo.